Se o Poio Carvajal sabe de muita coisa, você imagina o que o Maduro também sabe. Então, você poderia negociar uma anistia em troca de conhecimentos, em troca de algumas malas de dinheiro, em troca do que as malas iam para as embaixadas e que embaixadores traziam dinheiro, que governo recebia dinheiro. Imagina o Maduro fazer uma delação junto com o Poio Carvajal com tudo o que ele sabe. Vamos continuar. Fuga de Maduro, o acordo secreto e o caso do Poio Carvajal. Olha que loucura. Nós já pensávamos que o caso do Poio Carvajal já tinha terminado, porque o irmão do Poio Carvajal estava sequestrado na Venezuela pelo Maduro. Lembra você que o Poio tinha uma delação premiada, mas o Maduro sequestrou seu irmão e aí ele teve um cala-boca. Mas e agora? Se o Maduro perde as eleições, de acordo com muitas fontes, está tudo indicando que Maduro irá perder essas eleições e ele já está negociando exílio. Ou seja, se o Maduro perde, o Maduro sai da Venezuela, vai para o Brasil ou vai para os Estados Unidos, aí o irmão do Poio fica livre. poderá, então, o Poio abrir a boca e entregar as malas, entregar o dinheiro, dar o nome aos bois? Será que tudo vai mudar? Meu amigo, esse caso está muito complexo. E eu sou o Fábio, e em 22 minutos, eu vou tentar explicar para você o que está acontecendo. Na Venezuela, o caso do Poio Carvajal, tudo isso em 22 minutos. Dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, vamos alcançar o maior número de pessoas possível. Tudo começa, primeiramente, com essa fonte aqui. Como eu disse para vocês, o caso do Poio Carvajal, não sei se você conhece desse caso, era um cara, o braço direito do regime, ele era o cara da inteligência e contra a inteligência, ele era o responsável que mandava as malas cheias de dinheiro. E ele disse que o Lula estava envolvido nessa roubalheira toda. Então, ele está preso, ofereceu uma delação premiada. E agora, se o Maduro perde e saiba da Venezuela, ele vai ter toda a liberdade para dizer. Olha o que disse aqui, esse caso aqui. Olha o que diz aqui o venezuelano. Vamos lá. Espera, espera, vamos voltar. Vamos lá. Nota da atualidade. Exílio dourado para Maduro. Maduro aceita a salida negociada e presenta uma lista de viajores para ele e sua família. Então, aqui eu não sei se você entende bem o espanhol, não sei se você consegue ver direito. Eu vou traduzir para você, para ajudar. Ele diz que o Maduro está negociando um exílio para ele e sua família. Eu estava dando uma lida rápida aqui, porque você sabe que meu português não é tão bom assim. Eu estou vendo aqui a diferença de asilo e exílio. Então, a diferença é isso. Exílio pode ser uma situação autoimposta ou imposta pelo governo, sem necessariamente um processo formal. Asilo envolve um processo legal formal, onde a pessoa solicita proteção ao governo do país acolhido. Então, mais ou menos a mesma coisa. Estatus legal. Exílio. A pessoa pode não ter um status legal no país de acolhido. Asilo. A pessoa recebe um status legal específico de proteção jurídica no país acolhido. Então, é complicado. Motivação. Exílio. Geralmente relacionado à perseguição, mas pode incluir outros fatores, como busca de melhores condições de vida. Asilo. Especificamente relacionado à perseguição e risco à segurança ou liberdade da pessoa. Então, são bem parecidas as duas coisas. E aqui eu não sei dizer a verdade se o Maduro está buscando asilo ou exilo. Mas ele quer fugir da Venezuela. O que ele está dizendo é o seguinte. Se eu perder e eu aceitar as condições, então eu preciso que vocês levem a minha família e eu embora daqui. Vamos lá. Continuando. Confirmado. E a ideia era viabilizar um canal seguro de salida para Maduro e os seus. Então, está confirmado para viabilizar um canal, um caminho seguro para Maduro e seus filhos, caso ele perda as eleições. Entre as peticões de Maduro está a remoção dele da lista dos mais buscados em Estados Unidos. Então, uma das petições dele é tirar o Maduro da lista do mais procurado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vê o Maduro como um traficante de drogas e ele tem aí uma oferta de 15 milhões de dólares pela cabeça do Maduro, porque ele é um traficante de drogas. Então, ele quer uma negociação onde o nome dele seja tirado aí da Interpol. O diplomático Elliot Abrams, ex-representante especial do governo de Donald Trump para Venezuela, sugiriu este viernes que Estados Unidos deveria oferecer uma amnistia a Nicolás Maduro. Então, interessante, porque esse que foi apontado pelo próprio presidente Donald Trump, ele acha interessante os Estados Unidos oferecer uma amnistia para o Nicolás Maduro. Claramente, pessoal, que teria muita coisa em troca. Muita coisa em troca. Se o Poio Carvajal sabe de muita coisa, você imagina o que o Maduro também sabe. Então, você poderia negociar uma amnistia em troca de conhecimentos, em troca de algumas malas de dinheiro, em troca do que as malas iam para as embaixadas e que embaixadores traziam dinheiro, que governo recebia dinheiro. Imagina o Maduro fazer uma delação junto com o Poio Carvajal com tudo o que ele sabe. Vamos continuar. Para que reconozca o triunfo do candidato presidencial unitario, Edmundo González Urrutia. em las elecciones presidenciales del 28 de julio. Então, basicamente, ele está dizendo que o presidente, no caso, os Estados Unidos, deveria aceitar o acordo com o Maduro em caso que a oposição ganhe as eleições na Venezuela. A oposição ganhando, você aceita o Maduro e lhe dá um asilo político para que não haja o derramamento de sangue, que não haja guerra na Venezuela. Mais ou menos é isso que eles estão falando. Por el momento, Maduro acepta las condiciones y espera las elecciones presidenciales. En caso de resultar ganador en Mundo González. Ou seja, a oferta foi feita a Maduro e Maduro supostamente, de acordo com as fontes, aceitou a condição. Se ele perde, ele vai para o asilo político e aí ele aceita a vitória da oposição. Isso aí de acordo com as fontes. Vamos lá. Vai suceder. Maduro ha asegurado que aceitará os resultados a cambio de protección internacional para ele e sua família. Ele concordou em aceitar o resultado das eleições para a proteção dele e de sua família. Em troca, aceitar o resultado ele quer a proteção da família e ele. Ha enviado uma lista de nombres que lhe acompanharán em seu exílio. E também, não somente ele e sua família, mas ele fez uma lista de nomes que irá o acompanhar também nesse asilo, ou nesse exílio. Incluyendo Asília Flores, Nicolacito, outros familiares diretos, assim como Adelce Rodríguez, Jorge Rodríguez e Padrino López. Aqui ele está dando o nome de várias pessoas que estarão na lista do exílio junto com ele. Sem embargo, Diosdado Cabello não está incluído nessa lista. Por outro lado, o gabinete entrou em plena paranoia. Querem ser incluídos na lista de exílio. Então, ele disse que entrou numa completa paranoia porque várias pessoas no gabinete querem estar incluídas e não estão incluídas. Então, eles estão ali brigando, divididos. O pânico se estende por todos os niveles do governo de Maduro. O pânico se entende, se espalha por todo o governo de Maduro. estão preparando suas maletas e fazendo contatos com autoridades na União Europeia. Então, basicamente, é um por si e Deus por todos. Cada um está fazendo sua mala e cada um correndo para um lado porque tudo indica de acordo com as fontes aqui que o opositor irá ganhar na Venezuela e o Maduro ficará de fora. Então, todos os que estão no governo vão fugir para a Europa, fugir para os Estados Unidos buscando asilo político em todos os lados. Engraçado, né? Nenhum deles quer ir para Cuba ou Rússia. Não é engraçado, pessoal, que a esquerda nunca quer fugir para Rússia ou Cuba? Eles sempre falam bem deles. Você pode ver, todo esquerdista fala bem de Cuba, fala bem da Rússia. Mas na hora de fugir, buscar asilo, ninguém quer ir para Rússia ou Cuba. Está todo mundo querendo ir para os Estados Unidos. e a esquerda brasileira, a esquerda venezuelana, é tudo igual. É tudo igual. Ah, eles falam bem de Cuba, Cuba é maravilha, que Che Guevara estava em Cuba, Cuba era sensacional, Fidel Castro, família isso, família daquilo. Ah, vou pedir asilo, estou indo para os Estados Unidos. Ué, porra, vai para Cuba. Não, não, é para os Estados Unidos, é para a Europa. É inacreditável, mas batata, para Cuba, ninguém quer ir. Buscaram contatos na Europa e não em Cuba. O pânico também afeta os poderes públicos em todos os níveis. O pânico também está afetando o setor público, né, de todos os níveis. Os juízes da Suprema Corte também estão preparados para montar no porco e vazar. Ai, como seria bom ouvir isso do nosso Brasil, né, rapaz? Os juízes montando no porco para vazar. Seria uma coisa, sim, talvez o melhor dia da nossa vida. mas um dia, um dia, todo ditador, um dia cai. Então, pessoal, parece que os ministros também lá do governo do Maduro estão preparados para buscar exílio em outros países europeus. Não em Cuba, não na Rússia. todos já estão se preparando para aquilo que parece ser um resultado que será contra Maduro. Então, de acordo com ele, nada pode parar a vitória da oposição nesse dia 28. Olha, eu falei para vocês e eu explico mais uma vez. Eu não acredito em uma direita na Venezuela. Eu acredito que seja o teatro das tesouras. Você tem uma extrema esquerda, uma super extrema esquerda e uma esquerda. E porque você tem uma extrema esquerda, a esquerda aparenta ser direita. Mas, na minha opinião, é uma esquerda. Agora, eu quero que a oposição ganhe. Sem dúvida. É melhor ter uma esquerda limpinha do que uma extrema esquerda. Sem dúvida, eu torço para que o Maduro caia. Não tenho dúvida disso. Agora, Fábio, o que tem a ver isso com o caso do Poio Carvajal? Você sabe que o Poio Carvajal fez várias acusações antes sobre o Lula. E ele preso nos Estados Unidos. Nós fizemos vários vídeos. Nós lutamos dois anos fazendo os vídeos sobre o caso do Poio Carvajal. O Poio Carvajal foi preso na Espanha. E aí, ele ia ser extraditado para os Estados Unidos. E esse negócio de mandá-lo para os Estados Unidos, cara, demorou dois anos. Dois anos de luta. Dois anos de... 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 governo corrupto, de polícia corrupta. Dois anos de juiz corrupto. Até que, finalmente, ele veio para os Estados Unidos. E como eu disse para vocês, chegando nos Estados Unidos, automaticamente, assim de maneira, assim, é milagrosa, coincidentemente, o irmão do Poio Carvajal foi sequestrado. A sobrinha do Poio Carvajal, a filha do irmão dele, ela fez um vídeo relatando que homens chegaram em sua casa e levaram o seu pai. Isso, na mesma semana que o Poio Carvajal iria fazer a delação premiada. É o mesmo estilo que você vê na máfia italiana, aquelas coisas que você via nos filmes, né, Poderoso, Chefão, etc. e tal. É a mesma coisa. A mesma coisa. O cara vai e sequestra a família para o cara não ir testemunhar. O cara vai e sequestra a filha. Então, é a mesma coisa. Mas, se o Maduro perder as eleições e o Maduro for anistiado ou for exilado, exílio em algum lugar, o que acontece com o irmão do Poio Carvajal? Certamente, ele terá uma proteção. Certamente, se a oposição ganhar, eles tentarão abrir a porta para o mundo. Eles tentarão mostrar que a Venezuela, a partir de agora, será uma democracia. e, fazendo assim, não terá mais essa perseguição ao irmão do Poio Carvajal. Então, isso vai ser interessante, porque a oposição, ainda que possa ser de esquerda, acredito eu, ele não está com o Maduro. Por isso que todos os gabinetes do Maduro estão fugindo, de acordo com a fonte. Fábio, mas, quão real é essa fonte? Pessoal, eu não... Como é que você vai saber se uma fonte da Venezuela é real? você não tem informações, o Maduro já fanchou as fronteiras e já proibiu a mídia. Então, como é que a gente sabe o que é verdade e o que não é? Então, a gente tem que olhar o que está sendo falado e a gente tem que analisar. Então, de acordo com essa fonte, tudo indica que o Maduro vai perder. Os poucos vídeos que a gente vê, nós vimos multidão e multidão de pessoas nas ruas indo contra o Maduro. e quando a gente olha a situação da Venezuela, a miséria que é a Venezuela, a gente sabe que o povo não quer o Maduro. Mas o problema é que é um regime totalmente totalitário, é um regime ditador e ele tem a arma, ele tem a guarda nacional que Lula sempre quis ter. E essa guarda nacional não deixa as pessoas fazer o que eles gostariam de fazer. Então, essas pessoas são reféns desse governo. Então, será que essas pessoas irão votar? Será que o Maduro realmente vai perder? Ou isso não passa de um teatro, onde ele fala isso para as pessoas pensarem que realmente as eleições serão justas e no finalzinho por um milagre ele ganha as eleições de maneira justa. O Maduro, ele falou, ele questionou a situação do Brasil, questionou a dos Estados Unidos. É mole? Falou que ele é diferente. E o Maduro também falou, vocês querem ter um Bolsonaro, vocês querem ter um milênio. Olha o que o Maduro está falando. Ainda me vem o Cabeça de Ovo dizer que a Venezuela, o Cabeça de Ovo não, foi o togado alcoólatra, parece um alcoólatra. Nós recebemos o bolsonarismo. Parece. Não sei se ele nem bebe, mas ele parece estar bêbado todos os dias. E ele disse que a Venezuela é uma democracia. A Venezuela é da direita. Quer dizer, o da direita é contra o Milley, o da direita é contra o Bolsonaro, o da direita é contra o Trump. Esse pessoal da direita, de acordo com a mídia, ele gosta muito da esquerda, hein? É a direita que segue Marx, é a direita que segue a Venezuela, é a direita que segue a China, é a direita que ama o Irã, é a direita estranha, é a direita na cabeça de jornalistas da Globo, né? É só isso que existe. Então, eu acho, pessoal, que, cara, é muito complexo. Agora, também pode ser, isso aí já é outro ponto, como eu falei para vocês outro dia, isso pode ser uma jogada, uma própria, uma oposição falsa, por exemplo, eu já vi muita estratégia de negócio nos Estados Unidos assim, você é uma marca, você cria uma outra marca, você bota outro nome, e é uma falsa competição, é você competindo com você. Então, muitas das vezes, o que pode acontecer é o próprio Maduro criar uma oposição, uma oposição, para tentar enganar o mundo de que eles são uma democracia, porque aí a oposição venceu, ou a oposição perdeu no finalzinho, com um milagre, no último segundo, do segundo tempo, aí eles perdem. Então, para que abra a Venezuela e os países começam a comprar o petróleo da Venezuela e a Venezuela começa a fazer dinheiro de novo, porque esse dinheiro venezuelano, ele vai acabar, não tem mais, as pessoas estão vivendo a miséria e é questão de tempo, até que essas pessoas iam explodir e as coisas realmente vêm ficar feias, e como o Maduro falou, ele pode até ter sangue. Mas, Fábio, então, se o Poio Carvajal fizer uma delação, imagina você se o Maduro pegar um exílio político aqui nos Estados Unidos, junto a ele com o Poio Carvajal para fazer uma delação premiada e dizer tudo o que aconteceu é nesses anos todos, para onde foi o dinheiro da droga, esse dinheiro que, de acordo com o Poio Carvajal, era enviado para as embaixadas na Argentina, embaixada em vários países, você lembra, ele diz pontualmente que o Lula também estava envolvido, ele falou, ele falou abertamente isso, agora, claro, tem que investigar, ele está preso, tem que fazer uma delação premiada para saber se realmente o Lula estava por trás, para saber se realmente quem é que estava por trás, porque aqui nos Estados Unidos você também tinha, eu não sei quanto tempo você segue a questão do Poio Carvajal, mas o Alex Saab também estava preso aqui, está preso aqui também, sendo questionado, você teve o vice-presidente de Honduras também preso por causa da mesma coisa, então é muita gente sendo presa, muita gente sendo procurada, 15 milhões de dólares para quem pegaram o traficante de drogas, Nicolás Maduro, ou seja, muita, muita, muita coisa acontecendo, vamos torcer para que a oposição ganhe, vamos torcer para que o Maduro seja preso e possa fazer uma delação premiada, talvez entregando até o cachaceiro, cachaceiro, porque a fala dele de ontem, ele falou, ele criticou o Lula, ele criticou o Lula, ele criticou as eleições brasileiras, o próprio Maduro, então é um ponto aí que a gente precisa realmente prestar atenção, então a gente vai ficar ligado aí em tudo que acontece na Venezuela, porque tem rumores de guerra, tem rumores de vitória, vamos ver o que vai acontecer no dia 28, Deus abençoe vocês, tem um dia maravilhoso, vejo vocês, vou botar um vídeo aqui no nosso outro canal, no Fábio Tom, agora às 7 horas da manhã vai começar esse vídeo, todos os dias a gente faz uma live a meio dia e eu trago essa live para o meu canal às 7 da manhã todo dia, é uma reprise para você poder assistir, tá bom? Então Deus abençoe a todos, te vejo daqui a pouquinho, tchau, tchau. Mas, a gente não corta aqui, se não for para agradecer, retome por ele, é por Deus, levanta a mão que tem fé, Jesus, e vocês vão orar a oração que o Pai nos ensinou, com os braços erguidos, para o nosso país, para a nossa pátria, porque nossa bandeira sempre será verde e amarela, e aqui nunca será um comunismo, e sim uma democracia. Pai nosso e os pais do céu. Santo e Pai, seja o vosso nome, creia o vosso rei, seja a rei que a nossa comunidade, acima a terra, como o céu, o amor de cada dia é o maior, perdoai a nossa frente, assim como a nossa irmã, a rei que a minha vida. O Senhor tem que ir, 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 o Senhor tem que ir. O För de traveledro e hopefully o meu amor em que oración se Aaron, o Senhor tem que ir, o Senhor tem que ir, o Senhor tem que ir e, o Senhor tem que ir, o Senhor devem, o Senhor tem que ir, Amém.